Desculpa pelo meu portuñol, vou fazer o melhor que eu sei de falar português, mas agora eu sou catalana, mas agora vou falar português porque ieri participei nos encontros de violência e acção social e encontro de educação biocêntrica feito por Abraça do Brasil e a Universidade Biocêntrica, CDAC. Então, a sensação que eu tenho, muitas vezes nós usamos as redes sociais para divulgar a biodança, a educação biocêntrica. Hoje eu quero usar a rede social para agradecer tudo quanto no Brasil estão fazendo por acção social da biodança e por a educação biocêntrica, que é nosso lugar de referência na Europa, na Ásia, no todo lugar. Por quê? Porque eles têm muitos anos de experiência mais que nós. Lá, a educação biocêntrica tem o lugar que merece, que é seu próprio sistema, como a biodança. Na Europa isso é bem desconhecido e é bem importante que sejam bem diferenciadas porque os dois sistemas têm o princípio biocêntrico como base fundamental, mas têm formas diferentes, metodologias diferentes para chegar ao mesmo lugar. E isso é muito importante porque, basando-se no princípio biocêntrico, chegamos a mais lugares. Donde a biodança não pode chegar, com a educação biocêntrica se chega. Quando a biodança não podemos falar porque é um sistema concreto com a biodança, aí com a educação biocêntrica, fazemos diálogos, reflexões ampliadas. Então, é muito importante que na Europa se se sepan isso. Não se confunda mais. Não é uma questão de poder, nem eu mais, nem eu menos. Não. É uma questão de sumar. Então, eu quero agradecer a Brasa e a toda a organização que foi possível, que fiz mais possível, que estes dois dias nos reunamos para seguir fortalecendo nosso coração, onde parte o dar e o receber, e podamos seguir apoiando a evolução da vida, nesta nova era que está precisando da tribo humana, para que ocupe o lugar que ocupe o lugar que é, que é o nosso lugar, que é o guardiães da vida, com a nossa inteligência, com as nossas mãos, com as nossas mãos dadas também. Então, muitas graças por tudo e vamos para a frente. Obrigada. Amor e Serviço.